Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou fazendo mais um vídeo aqui E nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem estar aí Aumentando o tempo de atividade da tela aqui do seu Moto Oni, certo? Vou testar como vocês podem estar ativando aí Pra tela dele estar durando mais Vou testar como vocês podem estar fazendo esse processo É bem simples, a gente vai estar acessando aqui as nossas configurações Após acessar as configurações você vai vir aqui na área de tela Você vai clicar aqui em tela Após clicar em tela você vai vir aqui em avançado E vai aparecer aqui o tempo de limite da tela, certo? Você vai estar clicando e vai ter aqui como você está alterando A tela tende a estar escurecendo depois de um certo tempo No caso está aqui para estar escurecendo a cada um minuto Só que às vezes está em 15 segundos, 30 segundos Ou às vezes pode estar Às vezes você pode colocar até mais aqui Você pode colocar 2, 5, 10 ou 30 minutos aí, certo? Vocês podem ver aqui, 2, 5, 10, 30 minutos Você pode estar selecionando aí É o tempo que a tela vai manter ligada assim você está mexendo Por exemplo, se eu ficar 1 minuto sem mexer A tela vai escurecer aqui do meu dispositivo, certo? Então eu posso colocar aqui 2 minutos Coloquei 2 minutos A cada 2 minutos a tela vai estar escurecendo aí Mantenho a tela ativada por mais tempo Apareceu a notificação Posso colocar 10 minutos Agora a cada 10 minutos a tela vai ficar ligada aí Se ela está mexendo Depois de 10 minutos ela vai começar a escurecer Para estar desligando Então vocês podem estar fazendo esse processo aí Vou deixando o vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like Para dar o vídeo para a gente aqui no canal Até o próximo vídeo Valeu e falou!